Olá pessoal, tudo bom? Bem, hoje eu tô gravando aqui rapidinho, tá? Porque eu fiquei muito indignada. Esta é a verdade, tá? Eu tô aqui, desculpa o ego, desculpa o sonho que esse final de semana eu vim passar o final de semana com a minha avó pra cuidar dela. Mas é assim, eu, né? Todo mundo sabe, né? Dá pra ver, né? Tem o meu cabelinho, eu tenho até afro, gente, eu tenho descendência negra, meu pai é negro. Tem esses olhos verdes aqui, graças a Deus que minha mãe, né? Ela loura, branquinha, então ela me deu esses olhos verdes lindos aqui. Mas meu cabelinho é triste. O que eu fico feliz porque, né? O olho tá aqui lindo, o cabelo a gente progressiva cuida. Mas o que aconteceu? Eu fui, desculpa, fazer na cabeleireia. Aí eu perguntei quanto que era pra fazer a escova, porque queria hidratar a escova. Eu sei que era sábado, eu sei que eram mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde, mas, poxa, eu não tava pedindo, de graça eu ia pagar. Aí a menina falou assim, Ah, tá, o seu cabelo, ele tem aplique? Aí eu falei, não, não tem aplique, é o meu cabelo mesmo, né? Então, tipo, ele tá preso aqui que eu tava inventando umas coisinhas, mas ele é grandão, assim como vocês podem ver. Mas ele é natural, ele cresceu, eu fiz todo um acompanhamento, e ele foi crescendo, e ele ficou crescendo, e ele está crescendo, lindo e maravilhoso, olha aí. Ah, lindo, eu amo meu cabelo. Enfim, uma hora eu paro e explico pra vocês sobre o cabelo. Mas o que eu queria dizer é, cheguei lá, eu com o cabelo solto, assim, falando do fazer escova, aí ela perguntou, Ah, mas você tem aplique? Eu falei, não, é o meu cabelo mesmo. Vocês acreditam? Que a menina chegou e fez assim no meu cabelo, pra saber se era cabelo mesmo, se era aplique. Eu falei, gente, peraí, eu tenho um cara do quê? De menina 10 anos de idade que vai mentir, falar que o cabelo é aplique, sendo que não é. Olha, eu fiquei tão indignada. Que eu falei, não, não, tudo bem, está cheio, eu vou embora, pode deixar. Aí eu fui pra casa, eu comprei um creme, na verdade foi até bom, porque aí eu peguei, comprei uma roupa pra mim, com o valor que eu ia pagar. A escova aí, ele tá aqui, lindo, maravilhoso, escovei, achei um creme lindo, muito bom, depois eu faço uma resenha pra vocês desse creme, tá? Então é só pra falar da minha indignação aí, quem é profissional, beleza? Gente, não faz isso, pergunta de uma outra forma, a mesma pergunta, mas, poxa, colocar a mão na cabeça pra saber se tem aplique? Sendo que a pessoa já perguntou e a cliente respondeu, não, não é aplique? Hum, falta de profissionalismo, né? Amiguinha, por favor, não. Então, gente, é rapidinho, tá? Só pra dar esse desabafo pra vocês. E lembra de curtir, lembra de compartilhar, lembra de se inscrever no canal, e fique ligada para as novidades. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus